O que é que foi isso? O que? Olha o grupo! Gente... Como assim, Duda? Gente, pra quem não tá entendendo, é no cabo. Nossa, a internet, a gente costura chegar porque a gente não tinha internet. Então, olha o grupo. Deixa eu limpar a câmera aqui rapidinho que eu peguei o celular. Ai, o que é isso? Foi um barão pra contar com inveja do gêmeo. Sim. Você falou que queria mandar eles embora? Mano, o que é isso? Mostra aí. Você tá mostrando o número de alguém? Não. Então, ó. Aqui, ó. Ô, louco. Calma aí, deixa eu focar. Ô, louco. Vixe, inveja. Não, não quero eliminar eles, não. Tá louco, gêmeo, não. Então, você tem que se dar uma explicação. Gente, tipo, do nada, a gente tava terminando de fazer o vídeo lá, que a gente tinha falado o que ia fazer? Cadê eles? Tá lá dentro. Eles tão, tipo, mal, tipo, porque você tava de boca com eles, do nada, você quer eliminar eles. Então, bora em ação. Então, bora em ação, né? É a minha opinião. É a sua. A minha. Pensa que o Jévi também vai arrumar as lágrimas. Ah, você sabe, né? Eu consegui, você tentou me pôr em dois minutos. Marano, só tenho que agradecer você, irmão. Valeu pela oportunidade aí. Não, pode ir em noite. Vou sair um pouquinho mais gordo, porque eu tô vendo que o pai já tá com. Gordão, viu? Eu tava esperando virar morador pra entrar pra academia, tá ligado? Você falou lá, mas tá ligado, parceiro. Eu vou malhar na praia mesmo. Agradece aí. Vem aqui, bora. Muito obrigado, viu? É sério, vocês tão brincando? Hã? É sério, vocês tão brincando? Tá, eu já sei, bora, não sei. Sem vácuo, abrão. Um vídeo. Ah, não pode. Pode dormir mais um pouco, antesinho? Pode cuidar mais um pouco, se quiser. Não, não pode não, porque foi eu que fiz a comida do meu primo. Eu não vou deixar. Tá indo embora, vai com fome. Nossa. Ah, se vira. Não são os guinhos, os infodollars. E eles não são flopados. É. Não são flopados? Nem sei o que é flopado, mas vou flopar a cara de vocês, se vocês sentem aqui, tá? E aí, Calvo, o que vocês acham sobre isso? Tipo, o Calvo tava do nada de boa com vocês. Eu ia deixar pra falar amanhã, mas a Gabi bora no outro. Fala música! Que eu não mando ninguém embora no domingo, né? Vocês sabem? Essa é a segunda-feira. Por isso que eu falei que eu tinha que passar com vocês. Que era por melhorança, mas aí o Gabi bora logo no meu jantô. Não era pra eu. É sério, eu tô falando sério. Eu sim, né? Eu tô rindo porque eu sou rouba. Eu acho. Tá bom, cara. Eu tô aqui. Eu ia embora, mano. Eu já comentado com ele já, rapaziada, que eu ia embora. Não tinha comentado com você. Mas vocês comentaram pra voltar, né? Não, não comentei, não. Comentei? Não, eu tinha. Comentou sim. Você tava indo embora pra poder voltar. Mas agora já? Hum, agora já. Depois? Depois? Pode falar aqui já? Pode. Lá do burro, lá. Pode falar? Não. Não, né? É isso, rapaziada. Mas tá firmão aí. Obrigado pro barão aí. Muita oportunidade. Tá ligado. Pera aí. Se uma se fecha, duas se abre. Tá criando esse cara, irmão? Ah, só fazia um filme pornô. Eu tô só olhando ele. Só fazia um filme pornô. Quando, como é que era? Quando, mas... Tá bom, agora se ligue, joga na lixinha que você ia fazer. Isso aí é só uma brincadeira. Não, não é brincadeira. Tá bom, cara. Ele entendeu, irmão. Tá ligado. Obrigadão. Bate aí, irmão. Forte abraço. Vou levar o kit antes disso, porque amanhã chega no kit. Tu vai levar sim. Tu vai levar. Eu vou bem levar o kit ele embora, mano. Agora que você é carioca. Que foi o Batu. Tu não vai trocar de estilo lá. Pode pá, porque o pai faz a mídia. Nós é mídia alternativa. Quando os bicos acham que nós é como? Pá, pum. Não é pum. Mas nós é uma pá. Tá ligado? Não é pior, né? Mas se inscreve, deixa o like aí. Comenta muito no vídeo. O que vocês acham dos gêmeos indo embora? Eu acho que nós é os gêmeos, né? Então alguém que não é isso. Comenta aí, então, se vocês acham que os gêmeos têm que ir embora. Ou não. Porque o carro, aliás, o Barone falou que... Não precisa muito aí pra nós ficar, tá ligado? Senão, mano. Tá ligado? A manhã ainda vai rolar. Deixa eu falar. O Barone falou assim no grupo, que todo mundo viu que o carro tá bem com inveja de vocês. É bem isso mesmo. Só porque ele tá vendo carioca. Não, mas calma, aí você falou bosta, porque assim, o ensino do barraco é aberto pra todo mundo da casa. Quem faz o vídeo só entrega. Eu acho que aí é bonito. Tem tatuagem. Ô, o WL, você tá falando muito. O vídeo seu dançando acabou de sair no feed, você viu? Eu já vou bem descortir. O que você ajuda a população é como você. Então, você vai subir. Vai subir aí. Já saiu da tia lá e o WL já? Já subiu esse vídeo já? Ó, pra você. Vai sair. Ó. Vai ter saído já quando eu se viu que isso aí. Vai ter saído quando eu se viu que isso aí. Então, pode agra assistir. Mas esse vídeo vai ter que sair bem logo pra você ter a votação que vocês vão. É, rapaziada. Vota muito aí se nós devem ficar ou não. O que vocês acham? Por mim? Ó, eu teria ido. Deixa eu sair. Tá. Obrigada, rapaziada. Ó, deixa eu falar. Se ele se morder a língua, ele morre. Aham. Com certeza sim. Não morri. Não morri. Ele vai cair pra trás. Vamos, inclusive não gravar, né? Tô bem escorado aqui. E o pior é que tá todo mundo rindo. E tipo, sem saber, a Gabi nunca fala... Deixa eu botar pra mim. Gente, a Gabi nunca fala no grupo. Bem hoje ela vai falar, ó, louco. Do nada, nós gravando vídeo. Ô, louco. Calma, quer eliminar os gêmeos. Eu fiquei assim, quê? Quê? Pode mostrar a mensagem aí? Já mostrei. Já mostrou já? E mesmo assim, eu preciso de conversa com vocês dois, vocês sabem. Então vamos pro vídeo? Que vídeo? Tô pensando, gente. Eu tenho déficit de atenção, nem sei o que você tá falando. Eu tenho que pegar. Eu ia fazer isso amanhã, mas a Gabi barulho logo, meu dia, tô logo, com essa fofa. Pra fazer hoje? É. Não, não. Pra falar com vocês hoje, né, Mongo? É. Ah, sobre isso. Pra fazer o vídeo trolando gêmeos lá? Não. Ah, tá. Você tá falando dos gêmeos, dos gêmeos nós. Acho que era o gêmeos da Zé 21. Tem gêmeos da Zé 21? Tem. Não, eu lavo meu prato. Pera, mas depois eu vou ir embora. Agora você é bem e não vou lavar meu prato, né? Ah, vai lavar sim. Bem e não vou lavar. Porque foi expulso que vai deixar sujeira. Pode lavar. Ah, ah. Ah, ah. Negativo. Mano, difícil levar a Zé 21 porque... Aquilo que o barulho falou com o gêmeo, o gêmeo que rolou? É o gêmeo que rolou. Dá bem. Eu achei que... Eu jurava que não era. Lógico, senão não ia ter mais conteúdo pra ninguém, né, parça? Pra não agarrar aí. Cadê, rapaziada? É, vamos comigo, tá ligado? Vamos embora. Inclusive, acabamos de soportar. É porque eles gostam de começar a mostrar tatuagem, eu vou embora de esconder a tatuagem. Você sabe, é você, né? Vou bem falar um monte de coisa que acontece dentro da mansão, gente. Conta. Meia noite no quarto. É uma coisa assim que já não tá da hora, certo? Tá ligado? Que idiota. Que idiota. Na mansão do gêmeo. Tu fica. Não existe caralho não, irmão. Fica, irmão. Tem essa não. Apenas não fica, irmão. É você. Ó, uma coisa, né? Não é que eu quero colocar coisa na sua cabeça, mas você sabe que eles podem, em uma semana, eles arrumam outra house. Então, irmão. Quem falou isso? Ai, muito. Corta a parte do vídeo, rapaziada. Não, essa aqui eu tenho que cortar. Não. É spoiler. Escolta o... O Robert. O Robert, moleque, o Robert é grande. Mano. O Robert. Mano, mas ó, vai pegando a visão. Você falou o seguinte. Ah, você veio comigo, você vai embora comigo. Mas você não é amigo dele? Você tinha que estar com ele. Não, mas peraí. Você tá crescendo. Não, não falei sobre isso. Eu tava fugido aqui. Correto. O Barone falou que vai eliminar dois. Vocês mostraram a mensagem, né? Certeza, isso. Mostraram a mensagem. Porque não estava fazendo conteúdo. Tem algum... Tem algum desencaixa aí. Tem alguma peça cabelinha. Mas só não mostraram a mensagem real. A gente mostrou o besta. Vocês leram aí, rapaziada. Então, volta pra ficar. A gente acabou de mostrar o vídeo. Tem alguma divergência aí. Faz o vídeo pra ti, cara. Abraçaram meu vídeo aí pelo lado. Não tava pelo lado. Mas sei, tatuagem. Ah, deve ter achado. Ah, tem ano que ela também me esquecia. Aquela rosinha no popo. Eu também me ligar. Eu sei que vocês ficam com o besta Neto. Eu fico bem... Enfim, gente. Mas enfim, rapaziada. Vou ler pra vocês, rapaziada. Começaram a arrumar minhas coisas, então. Qual que me chamou aqui? Quero eliminar duas pessoas que não estão somando na casa. Cinco milhões. Entendeu? Dez, tipo assim. Mano. Mas deixa eu falar. Ah, é uma questão de... Vindo ou morte. Não, pera. Ah, tá. Eu dei o pente, parça. É uma questão assim, tipo, de ajudar também na casa. Não é só questão de vídeo. Vídeo, qualquer um vem, consegue, trabalha, faz bonitinho e bate... O que você acha deles, né? O que eu acho deles? É. Ah, às vezes eles são folgados, mas eles são conteúdo. Folgados, tipo, como? Folgados, não arrumam as coisas em mim, não. É sério. Quem gravou a sua ontem aqui? Quem gravou a sua ontem aqui? Quem fez a bola? Quem consumiu? Não, foi bem eu? Aquele dia que nós estávamos dormindo gordinho e tal, achei de prato. Eu vou lavar os pratos tudo aqui, porque eles acharam. Eu nem tinha jantado. Aquele dia lá, tem vários vídeos. Muitos vídeos desse story fazendo almoço, tipo, tudo. E o que que o Armeiro está diferente de vocês? O que? O que que o Armeiro está fazendo diferente de vocês para ele... Para vocês irem e o Armeiro não? O Armeiro, ele está ligado. Mesmo a fita. Mesmo que o que nós faz, ele faz também. Só que é diferente. Ele também já ajudou a fazer almoço, as paradas, gravar conteúdo. Vou falar, gente, é verdade. Eu sou amigurado aí por motivos fora do barraco, tá ligado? Mas aí, aconteceu, tá ligado? É isso. A Nath foi... A Nath foi, e... Acabou de entregar a Nath. Acabou de entregar a Nath. Não, 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 não. Daviara, mano. Mano, não, não, não. Tem que ir rápido. Não, Daviara. Porque esses dois jovens chegaram ao pique... Au! Arrastando os outros. Arrastando os outros. Fica com esses esquilos aí. Rapaziada, eu não consegui... Primeiramente, eu não arrastei ninguém. Eu fui convidado pelo aniversário de um parceiro. Primeiramente, eu não chamei ninguém. Eu nem ia sair esse dia. Ó, tá vendo? Pra confirmar. Os dois foram o mesmo tempo, eles nem ia sair. Não, mas aí vocês sabem... Eles falam assim, nossa, vocês já foram lá. Vocês não conseguem levar nós? Pá, que conhece melhor. Chega lá, demorou. Tá vendo? Pô, aí. Vocês conhecem melhor. Tá vendo só, né? Ah, mas tá ligado. O Arrasta. Nós vivemos, rapaziada. O Arrasta pra cima. Nós vivemos mesmo, tá ligado. Aí logo, não quis deixar de comer o fruto. Ah, não tá comendo. Tinha comendo. Mas o pior, tem nenhuma parte... Pepe, 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 pepe. Mano, não vou conseguir fazer isso. Você pediu, você pediu. Baneiro, bam, bam. O que eu soube, não foi nem vocês que arrastaram a mina. Foi a mina que arrastou eles. Aí já o outro ali, aí eu já não sei. Mas esse aqui eu sei que vai arrastar também. Porque ela, rapaziada, vamos falar a verdade pra vocês. Tudo culpa dela. Nós estava lá, pá, nós já estava, tipo, num clima, tá ligado? Só que o quarto estava muita pessoa. E eu, tipo assim, eu tenho um senso que ele não teve, tá ligado? E eu falei que não ia. Pepe, pepe, pepe. Só que nós já estava, tá ligado? Só que não estava confortável do jeito que nós estávamos. Que não tinha como, tá ligado? Quebrar o teu produto, tá ligado? Vocês entenderam aí o procedimento da quebrada, né, parça? Daí foi o que, rapaziada? A pessoa falou pra eu pegar outro quarto, e ela falou que não, que eu estava ali, tá ligado? Rapaziada, porque eu sou ali, mano. Ah, ufa. Os livros, tá ligado? O barmeiro, tá ligado? Quantos que tem? A caixinha escondida. Eu tô falando essas coisas. A caixinha que nunca abre. É a caixinha que nunca abre. Aquela caixinha nunca vai abrir, porque não existe, rapaziada. Daí eu falei que não ia, pá, pum. Daí, assim, esticaram um lençol, uma toalha, porque estava limpa a toalha, no chão. Aí, tudo aí, dormiu. Mentira. Porque o que eu soube, que você me contou, foi que ela estendeu e do nada ela te puxou pro banheiro e você foi arrastado, arrastado por ela, pelo banheiro. Arrastado mesmo. Boa, mano. É, aí chegou lá, incontente, conseguiram quebrar o banheiro e o cara bateu na porta querendo cobrar por a bagunça que estava acontecendo. Só que não era liso, então foi por causa do liso. O cara teve tão dó de mim, tá ligado. Ficou na faixa. Ficou, ó, só sai, mano. Só sai, só sai. Aí, depois, pepe, pepe, rapaziada, é porque o quê? Eu estava muito louco. Eu confundi M com H. Entendeu? Vocês entenderam, né? Tia, você e sua experiência, o que você acha desses dois, Tia? Já começa que eu não consegui entender o que eles falam, né? É porque é pepe, né? Primeiro é pepe, primeiro é pipi. Primeiro o berro, depois come, entendeu? Tia, eu vou lá o berro pra vocês. Eu colocaria, em vez de mandar embora, tudo no reformatório. Já começa tudo aí. Porque depois de uma escola, né? Não, mas brincadeira, eles são lindos, assim. Não, Tia, não vejo a boniteza, Tia. Não vejo a boniteza. Na verdade, assim, eu vou falar o que eu acho. Eu acho que eles são a nova, realmente a nova geração de artistas, né? Caralho, caralho! Parabéns, Tia! Ah, bravo! Curacão, curacão! Curacão! Onde eu moro pra segurar isso que os caras pede banca, mano? Pô, toda hora, mano! Pior, ué, tem como o meu pai liberar o pai do Eduardo aí? Mas me dá uma banquinha aí que eu libero ele. Que isso? Mano. Banquinha, tigrinho. Dinheiro. Trinta reais. Agora tem isso. É, ele tem dinheiro. Exato. Tiveram coragem, Tia. Tiveram coragem de falar que trinta reais era pouco, era pra dar cinquenta. Tem noção, Tia? Tá vendo, Tia? Se vai chegar de madrugada, dá uma banquinha pra você liberar, mas é que eles já aceitam? Você pode tentar. Tenta. E eles bem vão... Mas vocês não vão chegar de madrugada. Mas como que ele vai tentar? Até porque vocês não estarão aí. Nossa! Calvo! Não, a gente manda um é pouco. Calvo, eu tô falando da outra portaria, Calvo. Ah, calvo! Não é, né? Não, não, também, não. Até porque eu mandarei uma mensagem pro meu amigo B. Meu amigo Buu. Eu mandei pro meu avô, eu mando pra ele, que aí você sabe que ele tá no terminal. Robert, eu vou lá. Mano, sabe que a gente tem um amigo Bairro e um amigo Buu, né? É babulha. Mano, aí eles tão querendo sair do Bairro e do Buu. Não é assim a vida. Não é isso, a gente não tá querendo. A gente mandaria ir embora, então a vida, ela continua, rapaziada. Tá ligado? São ciclos. Nós só tem que agradecer o barulho aí pro reconhecimento. Se não fosse ele, rapaziada, não ia ter essa ponte, tá ligado? Nós não ia ter essa oportunidade de trombar a trilha do Buu Buu, mas tá ligado? Mano, mano. Coloca o Pino, essa povo não pode falar assim. Vale, vai, 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 não! Cara! Não pode falar. Quem vai saber o que é Buu Buu, gente? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Alguém vai saber? Não. Mano, eu também tô ficando nojo que eles já tão querendo pegar meus personagens. Não tô gostando. Não tô gostando. Você tá com inveja. Não tô gostando. Agora, vou socar ele. Vou logo arrasar ele, vou botar no lugar dele. Vamos botar arrasar a cara no gelo, João. Arrasar a cara. Não! Prendeu o cabelo! Prendeu o cabelo! Prendeu o cabelo! Vou te botar aqui a jala. Lembrando que o carro é o dono, tipo, dessa casa aqui. Sim, com certeza. Não, dono não, tipo... Que dono do talão? Gente, calma aí. Não no nome, entendeu? Assim? Não. Não. Calou demais. Aham. Ah! Ah! Ele vai bem querer mandar vocês agora. Na voadora, dá um chute, ó. Vou ter que ir bem lá pra minha perda. Obrigadinho. Vai ter que ir... Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Essa porra, não tem mais no direito de runga. Ah, vai ter que ir bem pra Uba, Tuba. Eu vou ter que ir bem pra cada um. Ah! Ah, eu vou ter que lavar o pipi, hein, meu Deus. E a galera vai... Ah! Eu tô tentando falar algo sério e sou tão zombando da minha cara. Então chama eles pro quarto de comércio, é. Porque é uma coisa séria aqui. Agora, sem brincadeira. Ah, sem brincadeira. Então já vamos pro quarto, os dois. Bora. Minha mãe chegar e falar que o pessoal pede pra ela lê o pós-coazinho do carro. Já fica duro. Gente, acho que melhor que eu faço, senão o vídeo ia ficar bem mais... Então vamos iniciar outro? Vamos fazer continuidade nesse mesmo. Tá 17 minutos. Dá, até hoje em 5 minutos, dá. Então vai, vamos. E começar outro negócio. A melhor bagulho foi sério mesmo. Eu nem falei de vocês dois. Mas aí quando eu fui falar com o Barone, ele falou assim, ah, mas o negócio do James e tal. Por vocês não serem o conteúdo do Barraco. Vai repetar. Por vocês não serem o conteúdo do Engraçado. E eles vão querer rodar. Não vai só vocês. Na verdade é essa. Vai vocês dois, vai Armel, vai Donatello. Vai o WL. Acho que são todos eles, né? Sim. Todos meninos. O CN, o Rai e o... O CN, o Rai. E o JP são artistas. Eles já estão voltando já pro... Pra quem não sabe, a produtora do Barone tá saindo. Tipo, já... Não sei se vai ser já esse mês. Né? Acho que nós não estamos falando mesmo. No começo de meio, eu acho. Acho que em maio, já a produtora do Barone já tá aí. E os artistas dele já estão, como agora, produzindo. Com várias músicas e vai sair. E aí o Barone pediu pra ele fazer um rodízio. Já que eu falava duas pessoas que iam. E aí... Ele falou pra já mandar todo mundo embora. E aí, no caso, inclui vocês dois. Eu falei pra ele que por mim, eu daria mais uma semana pra vocês. Porque vocês também são bons. Não conto tudo engraçado, mas não. Mas ele... Porque geralmente... É sério, gente. É sério mesmo. Tá bom. É porque vocês vão ficar aí. Parece que vocês estão dormindo, né, cara? Não, tô não. Tá bom. É sério, é sério. O que vocês têm a dizer? É só isso, rapaziada. Só tem que agradecer aí pela oportunidade. Eu não consigo falar, mas... Ele vai chorar. Não, eu vou chorar não. É que eu vou tá ensinando aqui, vou vir com a minha boca assim. É que coloca lá dentro, rapaziada, assim. Mas é isso, mano. Foi uma oportunidade boa, experiência boa aí nos dias. É, né? Tá aqui, acho que umas três semanas já. O que é isso? Tem uma semana? Vai, demonstrei a semana. É, eu acho que foi bem porque eu conversei ontem mesmo, mano. Tipo, achou que seria um tom, senão, tipo... Tá só um conteúdo, tá ligado? Parado num conteúdo só e isso não vai girar. Mas chega um momento que vai, né, cair. E ele quer mudar o conteúdo, quer fazer outras pessoas, tipo, voltar outras pessoas, quer girar. Tá sério. Ai, gente, parou. O que você tem a falar deles, Duda? Duda, não vai chorar, né, Duda? Duda? Tá entendo. Ai, minha Duda, começa. Ai, gente, eu vou chorar. Mas fala o que você tem que falar. Tipo, assim, eu comecei a me apegar muito aos dois em questão, assim, da amizade. Mas é uma coisa que é... Tipo, eu realmente acho que eles são... Eles estão tentando mudar, eu percebi. Estão tentando. Hoje a gente está gravando um conteúdo diferente, né? Sim, mas... No mercado. No mercado. Mas é uma coisa que, como o Barão falou, sério. Eu vou até mandar esse vídeo para o Barão do Pave, mas... É. Aí, mas eu acho que a gente tá da hora, mano. Tô rindo não, quase. Tô escutando aqui, porque vai que eu venho ter um seguidor aqui. Ai, que idiota. No último vídeo, né? No último vídeo, rapazada. Segue nós. Pega o de lado, filmei o corpo, gente. Pega o de lado, filmei o corpo, gente. Ah, não. Não é assim, gente. Não é assim, não é assim, não é assim. Vocês acham que isso tem possibilidade de só uma filmagem ou que é verdade? Vocês estão rindo muito. Não, acho que pode ser verdade. Não sei o que pode acontecer, por exemplo. Pode ser verdade, pode ser filmagem, mas... A gente tem que estar preparado pra tudo, né? Não sei o que estou. Não, eu tô aqui pra você falar... Falar que caralho! Muito bom. Não, é verdade, rapazada. Isso aí pra você, qualquer um. Você dá um livro melhor, um livro melhor, mais ou menos. Vocês acham que vocês foram bem? Vocês acham que vocês... Vocês deram o seu máximo? Eu achei que eu dei meu réu. Não foi o meu máximo, o meu melhor. Eu achei que eu dei meu máximo. Você acha que se você pedir só a chance do barulho, você mudaria? Vocês mudaram aí? Tentaria mais? Sim. Eu tenho que ver um ponto. Vestiria a camisa da cara? Vestiria a camisa do barraco? Óbvio, né? Porque, assim, eu quando venho pra cá, eu não tenho vida. Tipo, até minha mãe briga muito comigo. Eu nem fico... Porque ela tá ali fora. Ela é prova disso. Posso falar um vídeo pra frente aqui? É bom? Pode. Calma aí. Gente, gente, a gente tá no momento que não dá pra abrir a porta agora. O que? Pode. Ah, é. Boa, gente. Boa, vim aqui pra pegar esses caras mesmo. Quem me chamou de frango mesmo? Eles estão sendo expulsos, você vai vir e falar isso. Tá sendo expulso? É. Por quê? Já mata de uma vez. Você é a última vez. Calma, tem vindo ali nesse vídeo. Então, já com o pai da Marzão da Sada, né? Tava. Foi bem o que eu falei, não fui eu. Eu te dei. Vai embaixo, Lava. Lava o estúdio, já baixo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Finaliza isso aqui, vai começar outro? Não vai dar pra começar. Vai sim. Vai sim. Então é isso, galera. Comenta aí, então, se vocês acham que eles devem uma nova chance ou não. Se eles devem vestir a camisa do barraco ou não. Se vocês acham que eles devem ficar. Pepe, tá? Ou no barraco. Mano, não tem como. Vai. Enfim, gente, compartilha bastante. Ativa o sininho. Comenta se vocês acham que devem ficar ou não. Se eles são conteúdo, se eles não são conteúdo. Se o Barone deve dar uma nova chance, eu também devo dar uma nova chance neles. Eu gosto desse moleque pra cá. Para. Para. Eu gosto desse moleque pra cá não. Não, para com isso. Tá vendo? É por isso que eles vão embora. É bem por isso. Para. Ele tava me com a boca na minha boca. Mentira. Se eu não gosto dele, eu já me medido. Ei, vai. Então é isso, galera. Diretamente. Diretamente. Barone Love Fuck. Pô, pô, olha quem chegou. Toma no dia salve.